Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali aqui, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja bem-vindo também, já deixe seu like de apoio e vamos aqui ao tema do vídeo de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a nova ordem mundial, quero mostrar algo aqui pra vocês, que é um vídeo de um professor aí, historicista, que ele conta algo que aconteceu aqui no Brasil, eu quero sua opinião aí, já deixa nos comentários, você acha que a nova ordem mundial, ela já atuou, atua ainda aqui no Brasil, qual a sua opinião, deixa nos comentários, final do vídeo aí, eu vou contar pra você, certo? Então, vamos ver o que se trata aí, vamos ver aí o que o Google fala aí, sobre o que é a non, vamos ver aqui, na teoria das relações internacionais, a expressão nova ordem mundial, a non, tem sido utilizada para se referir ao novo período do pensamento político, das diversas interpretações aí, desse termo, a expressão é principalmente associada ao conceito de governança global, tá errado o nome aqui, né, seria o certo governança mundial, né, até porque a Terra não é um globo, mas tudo bem, o que que seria essa governança mundial, meus amigos? A nova ordem mundial, ela quer colocar somente um cara que ele vai governar o mundo inteiro, né, então não vai mais ter, por exemplo, o presidente no Brasil, na Argentina, Bolívia, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, não vai mais ter presidente nesse país, né, vai ser um cara só, que ele vai governar o mundo inteiro, certo? Inclusive, todas as leis vão ser derrubadas e eles vão, aí, colocar um conjunto de leis que vai ser as mesmas leis para o mundo inteiro, né, então, tem vários rumores, né, ao longo da história aí, né, vários nomes já foram citados para esse cargo, né, então, o mais recente agora é o gerro do Donald Trump, né, esse carinha aí, né, o Jared aí, Kushner, certo, fazem uma associação dele também com o anticristo, porque o escritório dele é meio macabro, meus amigos, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá, fica em Manhattan lá, né, olha o escritório do cara, velho, bom, né, faz uma apologia bem grande esse número, né, porque colocou bem grande lá, bem em destaque lá, né, esse número aí, né, então, inclusive foi indicado o prêmio da paz aí pela ONU, né, porque ele tá querendo criar paz entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, nunca ninguém conseguiu, né, mas parece que ele tá mexendo os pauzinhos aí, inclusive a ONU tá indicando ele aí, né, para o prêmio mundial da paz aí, o Nobel da paz, né, então, pois é, meus amigos, que é sinistro esse cara é, né, porque, pô, se o prédio dele já tem esse número, para que colocar tão grande assim, né, inclusive alguns inscritos vêm comentando que eu tenho, que eu tô com essa quantidade de inscritos aí também, né, mas na verdade não, tá, meus amigos, aqui você tem esse número, aqui não, né, porque na verdade nós temos quatro casas decimais aqui, né, é 66.064 inscritos, né, mas o YouTube aí só mostra as três primeiras casas decimais aí, né, então, mas vamos sair disso aí, né, vamos se inscrever aí, vamos trazer gente para se inscrever aí, né, vamos sair desse número aí de uma vez, né, mas então, meus queridos, vamos continuar aqui, né, foi o presidente dos Estados Unidos, Waldron Wilson aí, esse carinha aí, né, que pela primeira vez desenvolveu um programa de reforma progressiva nas relações internacionais, ele liderou a construção, por meio da Liga das Nações, daquilo que se convencionou a denominar nova ordem mundial, né, a New Order World, né, nos Estados Unidos a expressão foi usada literalmente pela primeira vez pelo presidente Franklin Roosevelt, né, em 41, né, senhorzinho aí, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando que, né, lembrando que a Segunda Guerra Mundial, né, basicamente aconteceu essa guerra, né, porque um cara queria ser, né, o, esse líder mundial, né, o bigodinho lá, né, então, pela força, ele queria subjugar todas as nações e ele ser o único presidente do mundo, o único líder mundial, né, subjugando todas as nações, graças a Deus, né, ele perdeu a guerra, né. Nova Ordem Mundial também é um conceito socioeconômico e político que faz referência ao contexto histórico do mundo pós-Segunda Guerra Mundial aí, né, e pós-Guerra Fria, foi utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, né, esse carinha aí, na década de 80, referindo-se ao declínio da União Soviética e ao rearranjo geopolítico das potências mundiais, né, então, basicamente é o que eu contei pra vocês, tá, a nova Ordem Mundial aí, né, ela quer acabar com todos os governos mundiais e implantar um governo mundial, um único governo mundial, um único, digamos, presidente mundial, né, então, pois é, né, nada democrático esse negócio, né, mas vamos aqui, vou mostrar agora o vídeo, tá, de um professor historicista, qual que é a opinião que você deixou? A mão aí, ela já atuou no Brasil? Ela atua ainda? Pois é, né, atua, eu tenho certeza que atua ainda, né, meus amigos, né, porque a gente sabe que a mão oculta está por trás de todos os males da humanidade, né, vocês sabem de quem eu estou falando, né, e ela não é algo novo, não, não é algo novo, não, isso aí vem de muitos anos, inclusive ele vai falar aqui nesse vídeo aqui, presta bastante atenção no que esse professor aí fala aí sobre a história do Brasil, né, em toda a história mundial nunca aconteceu o que aconteceu no Brasil, de um rei entregar o seu trono sem ir para a batalha, sem erguer a espada, o cara viu a situação, pô, não posso com esses caras aí, melhor entregar o trono e se deu mal, pois é, vamos ver aqui. A família real brasileira era sanguinária, qualquer pessoa que desafiasse a autoridade deles, eles enforcavam e espalhavam os pedaços dele pela cidade, um exemplo disso é aquela revolta dos padres do Pernambuco, que eles chegaram a desenterrar o corpo do líder e arrastar o cadáver pela cidade para que todo mundo visse quem que mandava, mas quando o Marechal Deodoro proclamou a república e acabou com séculos de reinado dessa família, eles não fizeram nada, não teve nenhum contra-ataque, nenhuma guerra, simplesmente entregaram o trono. Por quê? Porque eles sabiam, Dom Pedro II sabia que tinha um grupo de poder mais forte por trás, que existia uma força que ele não ia conseguir enfrentar. E a gente nunca foi aprendendo na escola que grupo de poder era esse, porque eles nos dominam até hoje. A gente nunca foi aprendendo na escola que grupo de poder era esse, porque eles nos dominam até hoje. Porque existia uma força que ele não ia conseguir enfrentar. E a gente nunca foi aprendendo na escola que grupo de poder era esse, porque eles nos dominam até hoje. E a gente nunca foi aprendendo na escola que grupo de poder era esse, porque eles nos dominam até hoje. Então vocês viram aí meus amigos, né? Então, esse poder oculto, né? Inclusive subjuga várias ações aí ao longo da história, né? Vários reinados acabaram, né? Mas você viu o que aconteceu aqui no Brasil, né? Um rei, Dom Pedro II, viu que o negócio não seria fácil, né? Ele sabia com quem ele estava lidando, era algo muito poderoso. E pela primeira vez na história do mundo, um rei entrega o seu reinado sem ir para a batalha, sem erguer a espada. Simplesmente, não, tudo bem, podem ficar aí com o meu reinado, podem ficar aí com o meu trono, com a minha coroa, né? E assim acabou aí a monarquia no Brasil, né? 200 anos atrás. Certo, meus amigos? Então, coloca a sua opinião nos comentários, o que você acha disso, certo? Às 11 horas tem live aqui no canal. Lembrando que agora, às 9, vamos estar todos nós aqui reunidos lá no canal O Caminho Estreito para curtir mais uma live top do nosso querido Irmão Gilberto, certo? Então, conta com a sua presença, tanto na live do Irmão Gilberto às 9 horas, eu vou deixar o link aí para vocês nos comentários e também às 11 horas aqui no canal, certo? Um forte abraço a todos e nos encontramos aí logo menos às 9 horas do canal O Caminho Estreito. Valeu!